No tag de volta galera, vamos falar agora sobre Arthur. Como assim no tag? Não me mata do coração, isso mesmo. Arthur é cotado aí para ser um dos reforços do Grêmio. O Grêmio monitora a situação de Arthur e eu vou falar para vocês de onde é que está surgindo essa informação. Mas antes eu preciso da ajuda de vocês, tá curiosidade? Estamos fechadas com a Bet7K, melhor casa de apostas do Brasil. E além de vocês estarem me ajudando, que eu preciso bater uma meta lá, você tem que se cadastrar pelo link que está no primeiro comentário fixado ou pelo QR Code que está aqui na tela. Te cadastrou lá, mano, faz um depósito de R$1 que tu já começa a conseguir apostar por lá, a vocês tentarem levantar esse R$1 a fazer R$10, R$15, R$20, R$30, R$100 ou muito mais com apenas R$1. Com esse R$1 tu te ajuda e tu me ajuda. E além disso, mas eu quero saber disso aqui, isso aqui concorra a um PC gamer completo, um PS5, um Xbox Series S ou uma bolada de dinheiro aí para passar as férias numa boa, tranquilo. Cara, é só vocês fazerem o seguinte, depositou aí um valor alto, qualquer valor que vocês quiserem, acima de R$57, fazendo a aposta, a aposta de R$57 cravada em qualquer modalidade de esporte lá dentro da Bet7K, vocês já vão estar concorrendo a esses prêmios. Então é muito simples, entra lá, te cadastra, deposita, aposta, porque lá é confiável, tu recebe no Pix, rápido, fácil, sem enrolação. A Bet7K é assim, beleza? Curizada, vamos falar então sobre essa notícia maluca do Arthur, tá? Meu Deus do céu, Nouta, o que está acontecendo? Curizada, essa é uma informação lá do Farid, tá? Antes de mais nada, Farid, irmã do filho, que vai estar no Papo Copeiro hoje, às 8 horas da noite. Confiram lá que a gente vai falar sobre tudo, os reforços que estão na mira, atualizações fresquinhas ao vivasso hoje no Papo Copeiro. E ele trouxe essa informação sobre o Arthur. O Farid Germano, ele falou que o Grêmio segue pensando alto e vem monitorando o Arthur, jogador aí, campeão da Libertadores, é o volante, né? Campeão da Libertadores de 2017, que foi a peça fundamental daquele meio campo histórico do Tricolor. E ele falou o seguinte, o Grêmio fez sondagem para repatriar o Arthur. O Grêmio monitora para saber a procedência, né? Como é que está a situação do Arthur, se quer voltar, se não quer. Porque o Grêmio está sonhando alto e pensaria em repatriar o Arthur. Lembrando que o volante pertence hoje a Juventus e está emprestado ao Liverpool, que não deve ficar com o atleta aí de 26 anos. Além do clube inglês, né? A equipe de Turim também não pretende aproveitar o ex-jogador. Então, por isso que o Grêmio poderia até tentar contratar ele. Atualmente, ele está machucado e não atua desde outubro. Então, dessa forma, o Grêmio, o Grêmio, o Farid informou que o Grêmio monitora aí a situação do Arthur para tentar aí recontratá-lo para este brasileirão numa grande operação. Duas sondagens já foram feitas e o negócio pode evoluir. É um negócio complicado, caro, necessitaria também de parcerias, mas demonstra que o Grêmio continua pensando grande. E é essa a informação e a gente vai esmiuçar ela hoje no Papo Copeiro às 20 horas. Quero todo mundo lá presente para acompanhar ao vivo. 20 horas da noite, não percam. Papo Copeiro, beleza? Tamo junto, gurizada, não te esquece. Bet7K, ó, te cadastra, deposita um real, mano, que tu ajuda o Noteg aqui. É um presentaço de vocês para mim, tá? E para vocês também, que vão poder aí ganhar muito dinheiro na Bet7K, os campeonatos tudo voltando daquele jeitão. Tamo junto, valeu, abraço, gurizada. Fui!